Isso é o tentante, meu médico só passou ácido fólico. Então vamos lá, ácido fólico não é a única vitamina para gestação. Ácido fólico, a prescrição de ácido fólico, ela já é uma prescrição antiga, tá? Hoje a gente recomenda você usar o metilfolato, tá bom? Nós temos diversas marcas hoje no mercado, como o folato, o zafolate, a própria marca metilfolato, tem vários aí, que a gente passa a usar mais o metilfolato ao invés do ácido fólico, porque o ácido fólico é uma prescrição antiga, tá? Então substitua, primeiro passo, substitua o ácido fólico pelo metilfolato. Esse é um passo importante.